Eu queria falar sobre aqueles caras que por orgulho quando entram numa briga não saem até tudo tá acabado e aqui entre nós tem um monte de gente que não sai enquanto não termina e se pra terminar tiver que acabar tudo tem gente que diz se não é meu não é de ninguém se não é meu não é de ninguém gente pastor, gente mulher de pastor, gente crente, gente de igreja gente padre, gente freira pessoas físicas gente que confessam Jesus e renúncia e tome a sua cruz e siga-me mas que no dia a dia diz eu dou um boi pra não entrar mas dou uma boiada pra não sair tá lotado de crente assim ou gente que diz eu não queria começar agora eu só saio quando acabar ou gente que diz dessa não haverá vitoriosos porque ainda que eu saia morto não ficará ninguém atrás de mim e tá lotado de gente aqui tratando o casamento assim tratando filhos assim tratando o ministério assim tratando a relação com ovelhas com patrimônio tem gente brigando por patrimônio assim herança assim bens de igreja assim nessa base daqui eu só saio morto ninguém vencerá se eu não vencer unhas e dentes unhas e dentes são pessoas que dizem eu terminarei essa briga no inferno sim sim já ouviu essa frase já terminarei no inferno no inferno no inferno eu vou até o inferno vou até o inferno terminaremos lá se você chegar antes eu vou atrás mas a gente só termina isso no inferno e não precisa esperar chegar no inferno porque o inferno chega até as pessoas aqui já já se instalou já se instalou nessa declaração na hora que você diz isso o inferno já está presente há algum tempo já está instalado já está antecipado há algum tempo isso é sempre uma declaração a posteriori sim sim olha a ilustração patética desta verdade cotidiana que eu acabei de anunciar e que está presente na vida de milhares de pessoas neste instante pode não cara não sem ele dá ele estava levando a ti nas costas você viu o búho não vai pagar aquela grana não irmão vamos ver mas eu vou te encher de porrada filho da puta você acha que é fácil encher de porrada assim rapaz mas é fácil não rapaz você pode até me pegar mas você vai me pegar no inferno ó filho da puta rapaz mas é lá no inferno mesmo que eu vou te pegar búho meu deus eu não quero perder essa briga que? não perca essa briga porrada isso agora olha aqui você está me ouvindo não vai pagar aquela grana não irmão tem gente que obviamente não pratica essa caricatura mas psicológico e espiritualmente vive assim são casais assim você está pensando o que? filho da puta você vai ficar assim você vai ter que encontrar comigo no inferno da agonia nossa vida vai virar um inferno de agonia o cara diz então vai e é lá que eu estou indo aí chega a sogra e diz eu não perco essa briga por nada aí os caras vão não para de ter gente que não não perde essa desgraça por nada e só vai aumentando você é um desses que não perde desgraças por nada e você é um desses que por orgulhos nascidos e ninados pela babá de satanás no recântaro mais ardido do tártaros aprendeu o lullaby que diz de guerras de ódio a gente não sai jamais de guerras de ódio a gente não sai jamais e ficou fazendo esse tipo de declaração e diz eu vou ao inferno contigo mas eu não vou deixar isso ficar assim você foi para o inferno você está no inferno resolvendo ódios vinganças dívidas cobranças traições você está no inferno fazendo essas cobranças quantos mais você levou junto quantos estão aí estou falando com gente que está assistindo o papo de graça no inferno você que passou para lá não pela via de um tiro na boca mas de um tiro na mente de um tiro na sensatez num tiro mortal no amor num esfaqueamento de toda graça e perdão você se mudou para o inferno está lotado de gente no inferno como diz o apóstolo Tiago o inferno habita a língua da gente o pensamento da gente a alma da gente as construções mentais verbais relacionais da gente estão tomadas pelo fogo do inferno atiçamento só a gente vai queimando a vida de inferno o tempo todo e eu pergunto se você é um desses que vai para o inferno mas não abre mão daquilo que é o que você chama de seu orgulho seu direito sua raiva sua vingança seu maltrato a ser atendido a altura respondido a altura você é um desses que sofre de orgulhos da morte no coração e vive e trata a vida com essa insensatez suicida e que faz a vida ficar assim e que não desiste dos seus direitos de inferno até o fim me responda por favor estou falando seríssimo porque esse é um dos assuntos mais horrorosos que a gente tem de fato para tratar todo dia na alma da gente essa persistência do inferno em nós no nosso coração sim eu já fiz essa declaração na minha vida em algum momento já né vou até o inferno foi o inferno e você saiu correndo de lá né é o inferno me tira daqui falei não quer mais não você só leva ferro quando você faz um negócio desse o cara tem que ter parentesco com o diabo para sentir o mínimo de conforto vivendo no inferno tem que ter tem que ter aí eu falei não para depois de um tempo eu não nasci para isso aqui não me tira daqui Deus me livre dessa história aí vem leveza vem paz é vem paz o coração tudo é ruim pessoal que fala eu vou até o inferno não tem paz claro que não fica aí ó no inferno não imaginou paz do inferno meu querido não tem não é você sentar num tarugo de Belzebu com um vibrador de buraco negro é paz de inferno vem e vê tv o canal é você oh é você que me é você a vemos rue em